Meu sonho é ter isso, vou fazer isso. O próprio Sinucastigo, no caso... Pô, sempre que fizeram o campeonato de sinuca, eu acho que foi... Sempre tem, do Baianinho. Foi focado em você, não, a galera... É, vou... É uma marca concorrente. E aí, tipo, mano... Mundo da sinuca. Mano, e assim, antes de você, do Sinucastigo, não existia esse campeonato não, tá? Mano, a grande... O Sinucastigo, primeiro, eu assistia o Mundo da Sinuca. Mas não era streamado numa Twitch, por exemplo? Era mais cortes. Mas fazia uns... Hoje tem as lives, tem os campeonatos, valendo grana, troféu e caralho. Com bet ao vivo e caralho. É, foda. E dá gente pra caralho, tipo... Muito louco. Já abri duas da manhã, 40 mil assistindo. Eu falei, gente... Caralho, 40 mil? Impressionante, assim, o Mundo da Sinuca... Mas na Twitch ou no YouTube? YouTube, tá. Bizarro. Então eu vi, e eu gosto de jogar. E todo mundo gosta. Se for pra pensar, todo mundo joga Sinuca. Eu não gosto, eu odeio Sinuca. Tá, mas você vai num boteco... Não joga. O que que o bêbado gosta de fazer? Mesmo que não saiba, o bêbado gosta de jogar. O bêbado... É, o bêbado... É, o bêbado... É, eu jogo a Sinuca. Então eu vi o canal Mundo da Sinuca e falei, mano, eu gosto e isso é legal pra caralho. Eu vou tentar trazer, eu vou tentar fazer... O próximo. Não, vou tentar puxar o público... O meu público, a galera do YouTube mesmo, porque o público do Mundo da Sinuca é o público... É os tiozão que joga mesmo a aposta e os caras é foda. Falei, mano, eu tenho que trazer a galera... É, os botequeiros. Os botequeiros, os caras que... Que comem aquela linguiça de boteco e ovo azul. É, a roda... Fala tudo. Uma roda no meio do jogo e joga... São os 10 milhões dele e o rolê, velho. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar... Eu vou tentar trazer o público do YouTube... O público nosso, assim... Pra acompanhar essa porra, porque eu acho que aqui é legal pra caralho. Já é uma coisa que eu gosto. Aí começou a dar certo, mano. Só que aí eu... Óbvio, eu taquei os castigos junto... Pra ter sentido, pra não ficar só uma partida... Partida do Sinuca. Sinuca do lado. Partida do Sinuca com o Muca. E aí? Com o Muca. Não, mas aí você arrepelou. Você trouxe o Baianinho, né, mano? Então, aí eu fui fazendo coisas e coisas. Trouxe o Baianinho, depois eu trouxe o Psy e o Dilera. Foi o primeiro encontro dos dois juntos. Sim, foi do caralho. Fiz um com o Whindersson. E a partir... Com o Whindersson, foi a partir dali que eu comecei a fazer o Sinucast. Então tem o Sinucast e depois o Sinucastigo. Então primeiro é um bate-papo, depois o jogo. Então assim, quem gosta do bate-papo vê tudo, quem gosta do jogo vê pro meio e vê o resto. Então, eu criei o Sinucastigo também pra poder fazer esse esquema de apresentador. Que eu apresento como se fosse... Senhoras e senhores, começa agora um quadro de Sinuca sensacional. O último agora eu trouxe o Whindersson e o Guimê. O Guimê, eu vi, eu vi, eu vi. Dois caras de Osasco. Porra, o Whindersson. Não, você não é só a galera de Osasco, não é só os Osasquenses. Não é só os Osasquenses, mano. O cara tava lá com nós. Não é só a galera que nasceu de Osasco. São três e você. Aí eu fiz um quiz de Osasco. Mano, programa de... Um e meio de Osasco. Programa de domingo. É, eu vi a Thammy, mas... É um programa de domingo. O Sinucastigo se tornou um programa de domingo pro bêbado. Porque o bêbado gosta de jogar Sinuca. Aí ele vê o Sinucastigo. Então eu fiz nesse intuito, mano. Pra tentar fazer um bagulho de auditório. Auditório não tem público. Sim, sim. A real é que sempre tem público, né? Porque eu gravo num salão lá no Estilos, lá em Osasco. E sempre tem uma galera lá. E os caras ficam assistindo, ficam rindo. A galera morre, vem ambulância. Não foi o Lucas Vral que chamaram a ambulância. Não, não é. Ah, não. É que o cara é de sucesso. Ele tem a Copa Cirrose. Mas acho que foi a Copa Cirrose do Lucas Vral e do... Mas ninguém morreu no meu vídeo. Nunca, nunca. Morrer que eu digo é da PT, velho. Ah, tá, porra. Quantas pessoas deram PT numa Copa Cirrose? Ah, várias. Você pode me instar uns nomes? O Vral, o Batista Miranda, você. Você. Você.